Todo mundo bem aqui, espero que todo mundo esteja bem em casa também. Pare tudo o que estiver fazendo. Comunicado muito importante pra você de casa. Fique atento. Você não vai acreditar. Marcelo de Carvalho quer dar o prêmio de um milhão de reais. Vamos jogar ou não vamos jogar? E os convidados prometem atingir este objetivo. Franciele. Olha que linda voz. Continua girando. Olha só. Você é muito parecida com a Daniela Cicarelli. E amigos do Pagode 90. De quem foi a ideia de juntar os três e fazer um negócio pra relançar essas coisas que incendiaram o Brasil? Ah, que saudade de você. E o outro céu vai desabar. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior. Mega Senha Bombril neste sábado 11 da noite. Rede TV. A Rede de TV que mais cresce no Brasil. E aí Obrigado.